Olá, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui um unboxing e uma pequena análise de uns motores. Diretamente da DYS. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link destes motores. Não interessa, adoro abrir presentes. Uau! DYS FPV RACE EDITION. 5 parafusos e uma fêmea M5. 2 clipes extra. 5 parafusos, 2 clipes extra e uma fêmea M5. Agora vamos aqui ao motor. Tem um acabamento muito fixe. Uma bobinagem que eu adoro. DYS Sun Fun 2207 2400 KB. Muito obrigado a DYS. Muito obrigado a DYS Dressy. E a outra equipe da DYS. Vou aqui fazer na pesagem. 36 gramas. Aqui um diâmetro de 27.7. Aqui uma espessura de 11.05. Vase aberta. Aqui um comprimento de cabos de aproximadamente... 147 milímetros. Aqui uns parafusos M3x7. Estou aí obrigado por estares aqui a visualizar este vídeo. E até uma próxima.